Olá, segundo ano. Então, meus amores, como vocês estão? Vamos lá? Então, a gente vai dar continuidade aos nossos encontros. Desde já quero, mais uma vez, né? Desejar a todos as boas-vindas, né? Sejam todos bem-vindos ao ano letivo de 2022, tá? Quem ainda não me conhece, eu sou a Prota Iná, professora multiplicadora do segundo ano, tá? Que vou estar aqui acompanhando vocês aí pra gente conversar mais um pouquinho, né? Sobre várias questões. E a gente hoje, né? Tem um tema bem legal, que é respeito à minha liberdade termina onde começa a do outro. Meus direitos e deveres. Então, a gente tem, né? A gente já viu que as pessoas, elas são diferentes, né? Não, e aqui a gente não tá falando somente de características físicas, a gente tá falando de diversas características, a forma como as pessoas pensam, né? E a gente viu também que as pessoas são iguais, né? Em direitos e deveres, independente de quem seja essa pessoa. Todos nós temos direitos e deveres. Mas a gente precisa lembrar que pra gente ter uma boa convivência com as pessoas, a gente precisa respeitar não é só os direitos, não. Os deveres também, tá? Então, hoje, pra gente falar um pouquinho sobre os direitos e sobre os deveres, olha lá quem a Pró trouxe, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente em Tirinhas, tá? Então, essa versão do ECA é uma versão animada, né? Uma versão em tirinhas com a leitura, assim, bem na linguagem mesmo infantil. A Pró tirou desse site aqui, a Pró trouxe aqui a fonte, porque quem tiver acesso e quiser ler, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que vem aí em forma de tirinhas, foi nesse site aqui do Plenarinho, tá? Mas se vocês colocarem aí na internet, né? Estatuto da Criança e do Adolescente em Tirinhas, né? Vocês encontram bem fácil também. E é uma leitura muito legal, tá? É uma maneira de vocês conhecerem aí os seus direitos, tá bom? Bom, e a gente vai falar um pouquinho do nascimento do ECA, tá? Então, a gente já vê aqui essa imagem muito fofa do ECA, né? Quando ele nasceu, e olha lá. Nós te batizamos Estatuto da Criança e do Adolescente. ECA para os íntimos. E o aniversário aí, ó, do ECA. Então, o ECA, né? É um conjunto aí de leis que tem, né? Como principal objetivo garantir aí os direitos das crianças, tá? O ECA, ele foi criado no ano de 1990, tá? Justamente para isso, para garantir que as crianças tivessem esses direitos que tem hoje. Então, a gente vai ver esses direitos, tá? Aqui na aula de hoje. Mas é importante que vocês saibam que o ECA vem realmente para assegurar, tá? Então, segundo ano, como a Pró falou com vocês, né? A gente vai falar agora um pouquinho sobre as atualizações do ECA. O que é isso, Pró, as atualizações do ECA? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ou ECA, né? Como nós costumamos chamar, ele foi criado em 1990. Ou seja, o ECA já tem 31 anos, tá? Então, o que que acontece, Pró? Acontece que há 31 anos, né? Nós tínhamos algumas situações e hoje nós temos outras situações envolvendo crianças. Então, por exemplo, né? Só para a Pró dar um exemplo aqui. Há 31 anos, a gente não tinha a internet tão avançada como a gente tem hoje, né? E por a gente ter essa internet tão avançada hoje, a gente tem muitos casos de crianças, né? Que têm acesso e que acabam sofrendo até mesmo um cyberbullying, que é aquele bullying, né? Que acontece na internet. Então, como as situações da própria época, né? Vão mudando, vão surgindo situações, situações novas. É necessário a gente também fazer, né? Algumas atualizações no Estatuto da Criança e do Adolescente para poder, né? Garantir os direitos das crianças, até mesmo nessas situações novas que estão surgindo. Então, os deputados, né? Que são as pessoas que ajudam aí a criar as leis, os senadores e os deputados, eles sempre estão de olho nessas novas situações para atualizar o ECA. É o que chama de emenda, tá? A gente vai fazer uma emenda aqui de uma lei no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, olha lá, esta emenda deve ser aprovada. Caraca, velho, você é moderno mesmo. Então, é por isso que a gente pega o ECA e fala como é que o ECA foi criado em 1990, né? Já tem 31 anos e está falando de coisas que estão acontecendo hoje, que naquela época não acontecia. É porque o ECA, ele está pronto, mas ele é sempre também revisado e olha-se, né? Coisas que deveriam entrar e que não entraram, tá bom? Bom, o ECA diz que a criança, né? Deve estar em primeiro lugar e que ela deve ser tratada, né? Com carinho aí e respeito. Então, são essas situações que nós vemos aí nessa tirinha, né? Então, o carinho das pessoas com as crianças, olha lá, o carinho da família, o carinho da professora na escola, o carinho no atendimento médico, tá? A criança, ela precisa ser atendida sempre com carinho e com respeito. Afinal de contas, né? Criança, ela é inocente. Então, ela ainda não sabe, né? De tudo, de todos os problemas que acontecem, né? Na vida. Então, a criança, ela precisa ser tratada como criança, né? Com carinho. E a criança, ela sempre tem que estar em primeiro lugar em outras situações, como, por exemplo, no atendimento médico. Então, por exemplo, se a criança, né? Uma situação de catástrofe também, como a gente vê aqui, ó, no corpo de bombeiros, né? Por exemplo, uma situação de incêndio, né? Quem vai ser resgatado primeiro é a criança, tá? O atendimento preferencial aí é da criança. A mesma coisa aqui é quando vai ser aprovado algum orçamento. Então, observem, né? Que a gente tem aqui construção de escola, de creche, merenda escolar, transporte escolar, posto de saúde. Então, primeiro, aprova-se, né? O que é relacionado às crianças, né? Tudo aqui que é relacionado às crianças vem em primeiro lugar. O posto de saúde veio ali em último lugar. O pró é porque o posto de saúde não é importante. Não, o posto de saúde é muito importante. Inclusive, as próprias crianças também, elas precisam realizar atendimentos, né? No posto de saúde, tomar vacina, mas a gente precisa, né? A lei existe que tudo que é relacionado à criança precisa ser aprovado em primeiro lugar. Então, o atendimento médico, né? O socorro em situações aí de perigo é sempre primeiro para a criança, tá bom? E a criança, ela tem direito à proteção total, tá? Então, a criança, ela não pode ser humilhada. A criança, né? Não pode sofrer violência, né? E aqui a gente também vê a mãe colocando o cinto de segurança que representa também a proteção da criança. Então, a criança, ela tem direito de ser protegida, tá? Das mais diversas situações, porque também a criança, muitas vezes, né? Ela não sabe se proteger sozinha. Então, ela precisa realmente de um adulto ali, protegendo, ajudando aí, tá? E o ECA também fala dos direitos fundamentais da criança. Ou seja, aqueles direitos, né? Nenhum pode ser violado, mas os direitos fundamentais não podem ser violados em hipótese nenhuma, tá? E quais são, pró, esses direitos fundamentais da criança que não podem ser violados de jeito nenhum? Então, olha lá, a vida e a saúde. Então, a criança, ela tem direito à vida e a criança também tem direito à saúde, tá? É por isso que a criança tem um acompanhamento, né? Nos postos de saúde, inclusive pelo próprio Sistema Único de Saúde, pelo SUS, A criança tem o direito de ser acompanhada aí por um médico pediatra, né? De ir conforme o médico achar, né? Que é necessário para fazer as consultas, para realizar exames, né? Para acompanhar o crescimento, para ver se a criança está crescendo direitinho, Para fazer aqueles exames que a gente tem que fazer de maneira periódica, né? Tomar as vacinas, tá? É por isso que existe aí um cartão nacional de vacina. E tem outros direitos relacionados à saúde que a gente ainda vai falar mais para frente, Porque, na verdade, a criança não tem direito à saúde somente quando ela nasce. Ela tem direito à saúde quando ela já está na barriga da mamãe, tá? Inclusive, o ECA também garante esse direito da saúde da mãe, né? Por causa da saúde da criança. Mas a gente vai falar isso mais detalhadamente. Então, esse é um dos direitos fundamentais. O outro, olha lá, é educação, esporte, lazer e cultura, tá? Então, a criança também tem direito à educação, ao esporte, ao lazer e à cultura. Ou seja, né? Ela tem direito de estudar, ela tem direito de praticar esportes, né? O lazer, que é o brincar, a brincar, né? Principalmente a cultura. Então, a conhecer não só a sua cultura, como outras culturas, tá bom? Olha lá. E também a dignidade, respeito e liberdade. Então, a criança, ela precisa ser tratada com respeito, como a Pró já falou. Tá? Com o mesmo respeito que todas as pessoas merecem. Sem a criança não pode ser desrespeitada, tá bom? Então, esses são os direitos fundamentais. Embora todos os direitos sejam importantes, tá? Olha lá que a Pró falou. Então, no serviço de saúde, a criança, ela já tem o direito, né? A saúde quando ela está na barriga da mamãe. Inclusive, a própria mãe também tem o direito, né? De fazer, né? Quando a mamãe está grávida, e nós estamos lá na barriga da mamãe, a mamãe realiza exames, né? Durante todo o tempo que ela está grávida, pra olhar a saúde dela e a saúde do bebê. Então, o ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, já garante esses direitos quando a mamãe descobre que está grávida. Isso é uma maneira de garantir, né? Que a mamãe vai ter ali uma gravidez saudável e o bebê também vai nascer saudável e ela vai poder cuidar a partir de então, né? Desse bebê até ele crescer aí, tá? Então, aqui está representando, né? A mamãe fazendo ali um exame, olha lá, vendo o bebê ali na tela. E aqui o bebê pensando, ó. Esse balão aqui que parece uma nuvem é um balão de pensamento. Aqui dentro está tão bom. Será que lá fora é assim também? E depois, ó, o bebê, tá? Esse é um outro direito que o bebê tem também, ó, de ser amamentado, né? E a mãe tem o direito também de amamentar pela saúde do bebê, né? E o bebê aqui está sendo amamentado e pensando, hum, melhor do que eu pensava. Olha lá, saúde e prevenção, que a Pró falou, né? Então, os atendimentos aí, ó, de saúde, atendimento odontológico, tá? As vacinas para prevenir doença. E ao dentista, né? Essa questão de ir ao dentista que também a gente encontra aí pelo Sistema Único de Saúde. Não é só quando está sentindo alguma coisa, né? A gente tem um tempo aí que a gente precisa ir ao dentista, né? Tem um determinado tempo que o dentista fala que a gente precisa ir para olhar, ver como estão os dentes, se precisa fazer alguma coisa. Então, não precisa esperar sentir o dente doer, tá bom? Olha lá, direito à liberdade. Penso isso, acho aquilo, tá? E, inclusive, aqui, ó, está representando as eleições. A gente sabe, por exemplo, que criança não vota, né? Em eleições para prefeito, para presidente, porque o voto, ele é obrigatório a partir dos 18 anos e os adolescentes aí de 16 e 17 anos, se quiserem, já podem votar. Podem tirar o título e votar, mas não é obrigatório. A partir dos 18 já é obrigatório. Mas as crianças têm outras situações que elas votam. Por exemplo, a eleição do gestor da escola onde você trabalha, tá? É um exemplo aí de uma situação onde você pode ser convocado para votar. E você tem a liberdade de votar em quem você quiser, tá? Você não pode ser obrigado ali, né? A votar em quem você não quiser. Você vai dar o voto em quem você quiser. Você tem essa liberdade de votar, né? Nessas situações onde você pode votar em quem você quiser, de dizer o que você pensa, tá? A liberdade de ir e vir, tá? De sair. Claro que as crianças menores não vão sair sozinhas, né? Elas precisam sair para a sua segurança acompanhada de um adulto, mas elas têm o direito de ir e vir, tá bom? Olha lá. E o direito ao respeito. Então, aqui a gente vê essa criança sofrendo essa violência, né? Olha lá, eles sendo chamados de algumas... Colocaram alguns apelidos nele que nós já vimos, né? Que o apelido de verdade é aquele apelido que nós gostamos, que nos deixa felizes, né? Isso aqui claramente é uma situação de violência. Não dá para a gente dizer ainda, né? Que é um bullying, porque a gente não sabe se é uma situação que se repete diversas vezes, porque o bullying tem essa característica, mas não deixa de ser uma situação de violência onde a criança está ali se sentindo completamente triste. Olha a expressão, olha o rosto dessa criança, se ela está feliz com esses apelidos. Tanto que ela foi procurar ajuda ali, ó, na diretoria. E olha lá também a professora, né? Acolhendo essa criança. Olha como essa criança já se sentiu feliz, acolhida, respeitada, né? Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou ECA, como nós costumamos chamar, também determina a criação de um órgão chamado Conselho Tutelar, tá? O que é o Conselho Tutelar, pró? É um órgão que ele vai fiscalizar se esses direitos que estão ali no ECA estão sendo garantidos. Porque imagine, a gente tem o ECA que está ali para garantir os direitos, mas os direitos mesmo assim não estão sendo respeitados. E aí, pró, vai fazer o quê? Porque a gente tem um órgão que se chama Conselho Tutelar, onde as pessoas podem pedir ajuda para garantir esses direitos. Então, ó, vamos acompanhar essa situação aqui. A gente tem uma criança lá no Conselho Tutelar conversando com a pessoa, ó, Oi, alguém pode me ajudar? Não tenho aula, está faltando professor na minha escola. Ó, isso aqui é uma situação onde um direito aqui da criança, um direito fundamental, né? Por sinal que nós vimos lá na frente, não está sendo respeitado, que é o direito à educação. E aí, a pessoa responsável, ó, no Conselho Tutelar, resolvendo, né? Vamos resolver isso. Vou ligar para as pessoas responsáveis, porque a criança não pode ficar sem estudar, tá? Bom, a criança, né, também tem o direito à família. E o Estatuto da Criança e do Adolescente fala, né, que se a criança, ela tem uma família, mas a família não tem condições ali de sustentar a criança, ela pode, né, pedir ajuda aí nos programas sociais para garantir os direitos. Então, por exemplo, essa família aqui, esse pai, ele está com dificuldade de dar uma alimentação, né, adequada, embora ele goste muito dos filhos, olha lá, ele também não está feliz com essa situação. Olha o olhar desse pai, como ele está triste, porque ele não tem uma alimentação melhor para dar aos filhos. Então, ele foi pedir ajuda aí, né, se cadastrou em programas sociais. Isso é um direito garantido também no Estatuto da Criança e do Adolescente. E ele conseguiu, olha como ele já ficou feliz, porque ele conseguiu dar uma alimentação melhor para essas crianças. Então, se as famílias, né, estão com dificuldade de garantir direitos às crianças, né, como alimentação, como a educação, ela pode pedir ajuda aí em programas sociais, tá bom? O que não pode acontecer é a criança, né, ficar sem se alimentar direito, tá? Olha lá, e também tem um direito, né, quando fala de direito à família, o direito da família de conviver bem. Então, aqui a gente vê, ó, a família aqui, as crianças, né, brincando, e de repente levantou um conflito, né? Agora é a minha vez. Não, é a minha. E aí, ó, vocês são todos diferentes, mas são todos iguais. Os pais ali ajudando a resolver, né, essa situação de conflito. Outra situação relacionada à família é que as crianças têm direito, né, a uma família substituta, quando por algum motivo a família biológica, né, não pode criar essa criança. Então, por algum motivo, a família biológica não pode criar, o juiz, ó, vai determinar que essa criança vai viver com uma família que a gente chama de família substituta, tá? Então, é uma situação, por exemplo, que a criança foi adotada. E aí ele fala, ó, sou filho do coração. E olha lá, inclusive, ó, ganhou um quarto novo, ó, este será o seu quarto novo. Oba! Adorei! Adorei! Senti firmeza, ECA. Então, o ECA assegura, né, que a criança tem o direito à família. Se a família biológica não puder garantir a criança, né, tudo que ela precisa, a criança pode ser encaminhada para uma família substituta, tá bom? O direito à educação. Então, olha lá, a criança tem o direito, né, à educação e também, olha lá, a merenda escolar, certo? Então, a criança, todas as crianças, inclusive, ó, a gente vê aqui que essa criança é uma criança, né, que tem aqui uma necessidade especial. É uma criança que a gente chama de cadeirante, porque ela necessita de uma cadeira de rodas para se locomover. A gente não sabe aqui, né, qual é o que aconteceu, que essa criança está na cadeira de rodas, mas ela necessita dessa cadeira de rodas. Então, olha só, mas mesmo assim ela tem, né, o direito de estudar. Até porque nós já vimos, né, nós falamos em encontros anteriores que a pessoa que tem necessidades especiais, ela pode ter, né, algumas limitações, como é o caso dessa criança, que ela, infelizmente, aqui não pode andar, mas mesmo assim isso não significa dizer que ela não consegue fazer outras coisas, ela consegue fazer várias coisas. Inclusive, se a gente olhar o boletim da criança, olha lá, só tem nota 10. Então, é uma criança, né, que se esforça muito ali, que estuda muito, tá bom? Tá bom? Olha lá, então ela não pode ficar sem faltar a aula. Olha por que João faltou a aula, ele acordou muito gripado. Olha lá a história que você vai contar na escola. É, cara, isso está errado, ó. Então, a criança, né, ela tem direito a frequentar as aulas, ela não pode, né, ficar faltando a escola. Bom, criança não trabalha. Até porque eu já vim falando isso, né, há alguns encontros com vocês. Então, observem que quem está trabalhando aqui é um adulto. E criança não pode trabalhar. Então, aqui é uma pessoa que já cresceu, já está na sua fase da vida adulta, né, que nós já vimos também as fases da vida. E ela foi trabalhar. Olha lá, seu horário de trabalho é das 13 às 17 horas. Oba! Meu primeiro salário. Existem alguns programas que jovem aprendiz, né, onde alguns adolescentes, eles desenvolvem atividades remuneradas, mas não é, está um trabalho como um trabalho de um adulto. Inclusive, esses programas jovem aprendiz, onde esses adolescentes desenvolvem essas atividades remuneradas, não podem atrapalhar os estudos. então, é por isso que é um turno só. É no turno oposto que ele estuda, né, ele tem que continuar estudando, ele tem que estar estudando, ele não pode deixar de estudar para trabalhar, tá? Bom, o ECA também garante a classificação dos espetáculos, como é esse caso aqui, o espetáculo livre. Então, a gente entende que é um espetáculo, né, que é liberado para a criança, que a criança pode assistir, né, existem espetáculos que são só para adultos, né, porque também depende da questão do horário, que horas esse espetáculo vai passar, se for muito tarde, a criança, né, já não pode assistir. E o ECA garante isso, que tem que ter a classificação para a gente saber se é um espetáculo que a criança pode assistir, tá bom? Proteção aos vícios e à dependência. Então, por exemplo, a criança, né, ele não pode entrar, ó, em lugares de jogos, né, é uma forma de proteger a criança contra determinados vícios e dependências. Não pode vender bebidas alcoólicas, cigarro, né, para a criança. Então, nos próprios supermercados, às vezes, a gente chega e tem as placas, né, proibida a venda de para menores de 18 anos de bebidas alcoólicas, de cigarro, tá bom? Proteção em viagens também. Então, a criança pode viajar com o papai e com a mamãe. Se ela for viajar sozinha ou for viajar com uma outra pessoa, né, da família, ela precisa de autorização, tá? E aqui, o ECA, né, ele vem falando, vem reforçando que o ECA, ele existe justamente para garantir os direitos. a criança fora da escola e trabalhando. Ela deveria estar lá na escola, né? Então, os direitos da criança. E aqui, ele fala no final, ECA, isso está errado. ECA, entre em ação. Então, ajude essa criança que está tendo seus direitos violados. Então, a gente viu os direitos da criança, mas a criança também tem deveres, tá? porque todo cidadão, né, e a criança também, né, quando a gente fala que a criança também é um cidadão, também tem deveres. Então, a gente tem alguns deveres, né, de respeitar aí as pessoas, tratar bem os animais, não fazer birra, escovar os dentes, não falar palavrão, dormir na hora certa, né, e também de proteger o patrimônio. Então, por exemplo, nós estudamos e trabalhamos, eu, enquanto professora, trabalho em uma escola que é um patrimônio público. Então, eu preciso proteger aquele patrimônio público também. Como pró, eu não vou riscar a minha carteira, eu não vou sujar as paredes, tá? Eu não vou jogar o lixo no chão, eu vou jogar na lixeira. Então, essa é uma das maneiras, tá? E aqui a gente vem falando também sobre a questão da erradicação do trabalho infantil, né, em Nova Friburgo, um programa aí que está apresentando, né, proposta para erradicar o trabalho infantil, tá? Que a gente sabe que é um dos direitos da criança é não trabalhar e estudar. E que o ECA, né, também combate o trabalho infantil. E falando sobre trabalho infantil, para finalizar a nossa aula, eu trouxe um videozinho para vocês, é uma música, né, falando sobre a erradicação do trabalho infantil, né, conscientizando aí as pessoas que criança não pode trabalhar. Então, vamos ver? e aí, e aí, Tô tentando criar um beat, o problema é que eu tô sem inspiração pra fazer. Pedro, você sabia que tem muitas crianças trabalhando na férias e no mercado? Tá aí, já dá uma boa ideia pra uma música. Ei, preste atenção, não, criança não trabalha, não, não, criança não pode labutar, Ela tem que estudar, o trabalho infantil é proibido, o responsável deve ser detido, O trabalho infantil tem que acabar, saúde, educação pra desultar. Criança não pode trabalhar, ela tem que brincar, Criança não pode trabalhar, ela tem que brincar, Quem dá emprego pra criança, mata a infância, mata a infância, Quem dá emprego pra criança, mata a infância, mata a infância. O menino no sinal, corre risco, é ilegal, a lei vai proteger a criança que é você, Criança não trabalha, se dedica a estudar, ela vai à escola com direito a brincar. Nas férias, nos sinais, lanchonetes e mercado, os infantes são a espada sem cuidado, Ah, Brasil, mas que tristeza, os pequenos precisam de defesa, defesa. Criança não pode trabalhar, ela tem que brincar, Criança não pode trabalhar, ela tem que brincar, Quem dá emprego pra criança, mata a infância, mata a infância. Quem dá emprego pra criança, mata a infância, mata a infância. Então, segundo ano, gostaram aí da música? Essa música foi gravada por crianças de uma escola no combate ao trabalho infantil. É uma forma aí de intensificar o que o ECA fala, né? Como lá em Nova Friburgo, né? Também tá criando programas aí pra evitar que as crianças trabalhem, tá? E aí essas crianças, é um trabalho de escola, né? Gravaram essa música também pra ajudar e a conscientizar as pessoas, tá bom? E aí, gostaram da nossa aula de hoje? Então, vamos, né, encerrando hoje, mas a gente vai conversar mais um pouquinho, né? No próximo encontro, a gente vai falar muito mais aí sobre a nossa convivência com as outras pessoas, tá bom? Um beijo, segundo ano, até a próxima aula, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho